Querido Deus, estamos aqui reunidos em torno do Teu nome A Tua presença, Jesus, está conosco, Pai E o Senhor sonda cada coração que aqui está O Senhor conhece cada vida que adentrou aqui nessa noite, Pai A necessidade, a aflição, a tristeza Tudo, Senhor, que está passando nas nossas vidas, o Senhor conhece Porque o Senhor nos conhece por fora e por dentro, Pai Fala conosco, Senhor, usa o Teu vaso nesta hora, Senhor Para falar com a Tua igreja, Pai Aquilo que Tu quiseres falar, meu Deus, para a nossa vida, Senhor Tens liberdade, estamos aqui para ouvir, Senhor, e para Te obedecer Em nome de Jesus, Amém Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, Amém Aleluia Os irmãos abram suas vidas No livro de profetas Isaías No capítulo de número 53 Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 5 Enquanto os irmãos encontram o texto referente Eu queria agradecer ao pastor Osgui pela oportunidade, pela confiança Agradecer a Deus pela vida de cada irmão aqui nessa noite E de aproveitar para pedir que a igreja ore pela minha esposa Que ela está bastante enferma, não pode estar na igreja com a gente hoje Estivemos no hospital durante o dia hoje Eu peço a oração da igreja por ela Os irmãos encontraram? Diga Amém Amém E a palavra do Senhor nos diz assim Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andamos desgarrados como ovelhas Cada um se desvia pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido, mas não abriu a boca Como um cordeiro foi levado ao matador E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores Ele não abriu a boca Amém Os irmãos podem tomar o seu assento Amados, durante essa semana Eu orei de uma palavra para Deus Para que eu pudesse trazer para a igreja hoje E Deus falou bastante forte no meu coração Referente ao texto que nós vemos Eu quero trazer aqui nessa noite Uma palavra bastante simples De fácil compreensão Mas que eu tenho certeza Se nós nos conectarmos com Deus nessa noite Se nós verticalizarmos essa noite E Deus vai falar nos nossos corações Amém Hoje é culto da família Independente se fosse um culto de missão Ou qualquer outro departamento Deus tem toda a liberdade e poder Para curar, para libertar Para atender a tua necessidade nessa noite Amém Por isso te conecta e ele Pede para ele falar o teu coração Essa noite E vamos Viajando essa mensagem Tentar entender o que Deus quer falar Com nós nessa noite Amém Amados Através dos séculos O homem vem Edificando vários altares E nesses altares Fazendo sacrifícios Para absorver os pecados da humanidade Todos nós sabemos que era costume Antigamente os sacerdotes Oferecerem sacrifícios a Deus Para que ele viesse perdoar os pecados da humanidade Porém Um altar foi construído E nele foi feito o sacrifício perfeito Num lugar chamado Gólgota Ou Calvário Ou Monte Caveira Como queira chamar Um lugar onde foi oferecido o sacrifício perfeito Onde Jesus Cristo Filho de Deus Feito carne Se deu em sacrifício perfeito De uma vez por todas Para que os nossos pecados Fossem Apagados Que nós pudéssemos ter a oportunidade De buscar cada um de nós A nossa salvação Glórias a Deus Jesus passou seis horas De agonia naquela cruz E durante essas seis horas De agonia Ele não abriu a sua boca Para reclamar em um momento algum Por isso que eu gosto muito De frisar Que eu tenho a oportunidade De trazer uma palavra Para que nós sejamos mais gratos Por tudo que Deus tem feito Nas nossas vidas Amém Porque por muitas vezes Nós reclamamos Por tão pouca coisa Nós esquecemos De olhar para o lado De ver tantas coisas Acontecendo com irmãos nossos Com pessoas próximas E que mesmo assim Muitas vezes Levem um sorriso Estampado no rosto Glorificam a Deus E agradecem o meu corpo que tem Graças a Deus Eu tive uma tia Que ela morreu de câncer Até no último minuto Da vida dela Ela era um amor Estampado no rosto Dela um sorriso Ela não perdeu a fé Ela não perdeu a esperança Ela não se deixou bater Ela não via ela resmungando Nunca via ela reclamando Da vida Deus não curou ela do câncer Mas em momento algum Ela comprou a Deus Ou reclamou em algum momento Que estava acontecendo Só que nessas últimas horas De Jesus Antes da sua morte na cruz Poucas vezes Jesus Falou Para ser mais usado Sete vezes E todas as sete vezes Que Jesus fala alguma coisa Na cruz Nos serve como ensinamento Ele trouxe alguma coisa Para que nós pudéssemos Aprender com isso também Amém Aleluia Porque o plano de Deus Com a humanidade Era tão perfeito Era e foi E é tão perfeito Que Jesus Quando veio ao mundo Veio com propósito E ele cumpriu O seu propósito Da melhor maneira possível A morte Esse mesmo mal E esse mesmo sacrifício Em suas poucas declarações Na cruz A Bíblia nos vai Realtar em alguns versículos Algumas frases de Jesus Que vão poder nos trazer Alguns ensinamentos No capítulo 23 Do livro de Lucas No versículo 34 A Bíblia vai nos dizer Que Jesus Contempla aquela multidão Olhando para ele Crucificado naquela cruz E ele vai dizer Pai Perdoa Porque eles não sabem Graças a Deus Eu Pai Naquele momento de agonia Após ter sido chicoteado Esbufeteado Ter sido colocado em sua cabeça Uma coroa de espinhos Ser cuspido Passado por humilhações Jesus olha para aquelas mesmas pessoas E o crucificado Jesus olha para os seus malfeitores Para aqueles que Bateram ele Fizeram tudo aquilo com ele E diz Pai Perdoa Aqui Jesus mostra E vive O propósito Para que ele venha Ele vive os seus ensinamentos Jesus fala muito sobre o perdão E nesse momento Jesus mostra o perdão E somente o amor de Deus O amor vindo de Deus O amor agape O amor verdadeiro É capaz de evitar nos corações E fazer com que Nós perdoamos As outras pessoas Aqueles que nos não perdoam Amém Sem o amor de Deus Nos nossos corações Nós não somos capazes De perdoar ninguém Porque a nossa natureza humana Nos torna Ruins Nos torna Duros de coração Mas amados Jesus nos ensina Muito sobre o perdão E nós podemos Chegar a conclusão Que o perdão É uma via de mão dupla Ele perdoa Ele alivia a dor Tanto daquele que pediu perdão Quanto daquele que foi perdoado Quantos de nós aqui Não tiveram já Essa experiência Quantos de nós Nunca tivemos uma Certo um momento Em nossas vidas Que tivemos que Perdi perdão Para alguém Ou que tivemos Que ser perdoado Por algo Que nós fizemos E Jesus aqui Nos mostra A importância Jesus aqui Nos mostra Que para nós Sermos Realmente Cristãos Verdadeiros Nós precisamos Ter em nosso coração O amor de Deus O amor que nos leva A perdoar Por isso Nessa noite Eu não estou te pedindo Para te sair Do teu lugar Agora não Mas se tu fez Alguma coisa Como algum irmão teu Aqui essa noite Eu te falo daqui A primeira oportunidade Que você tiver Vai até esse irmão Te dirige a ele Diz assim Meu irmão Me perdoa Eu errei Você vai ver O que Deus vai fazer Na tua vida O que meu coração Vai se sentir mais velho Você vai sair Daquele lugar Que tu ande Jesus diz Preciso perdoar Glória a Deus Sem perdão E uma salvação E Jesus veio Para nos ensinar isso Aleluia E a partir do momento Que nós assumimos O nosso papel De cristão É nosso dever É nossa obrigação Viver aquilo Que Jesus nos ensinou E um dos maiores Ensinamentos de Jesus Para a nossa vida É o perdão Sem perdão É impossível A gente É meu Deus Seja louvado Meu Deus No capítulo 23 De Luke No versículo 43 A Bíblia nos relata Que Jesus E sua segunda Frase na cruz Ela nos vai dizer Em verdade Eu te digo hoje Que estarás comigo No paraíso Todos nós sabemos Que essa frase Foi dita por Jesus A um dos malveitores Que foi crucificado Do lado dele Jesus foi crucificado No meio de dois ladrões Duas pessoas Com uma vida Nada reta Até aquele momento Não sendo Jesus Que foi entregue Naquela cruz Injustamente Para perder Os nossos pecados Todas as pessoas Que eram condenadas A esse sacrifício Eram que eram transgressoras Eram pessoas Que fizeram algo Muito ruim E todos nós sabemos Pelo que a Bíblia nos fala Que um dos ladrões Não se arrependeu Porém um deles Mesmo tendo uma vida Totalmente fora Da direção de Deus Mesmo sabendo Que ele havia errado Durante toda a sua vida Ele reconhece Que aquele que estava Ao seu lado Era o Salvador Era o único Que poderia Lhe dar o perdão E a salvação Para sua vida E nos últimos momentos Da sua vida Ele olha para Jesus E diz Senhor Lembra-te de mim Quando chegais Para isso E mais uma vez Jesus cumpre aquilo Para que ele veio Em meio a todo O sofrimento Que Jesus passava Naquele momento Ele foi capaz De ter uma palavra Para acalentar Aquele coração Uma palavra De salvação Uma palavra De conforto Em suas poucas palavras Ele diz Para aquele Transgressor Transgressor Assim Não importa Quem tu era O importante Que tu reconheceu Que existe um caminho Que existe a salvação Que existe alguém Que pode te levar Para o céu E no último momento Da vida Daquele homem Ele clama Ao Senhor E o Senhor Prontamente O atende Porque foi para isso Que Jesus veio Ele veio Para salvar o perdido Ele não veio Para os sãos Ele veio Para salvar Aquele que está Perdido em seus pecados Aleluia Aleluia No capítulo 19 No versículo 27 Do livro De João A Bíblia nos diz Que Jesus Vendo Maria E João A quem ele amava Diz Mulher Esse É o teu filho Jesus nos mostra Aqui a responsabilidade Jesus se fez carne Ele teve uma vida Aqui na terra Ele teve uma família Ele teve mãe Ele teve pai Ele teve irmãos E tudo nos leva A ver que nesse momento Talvez José Já não Estivesse mais vivo E ele então Se dirige a João Aquele Que era mais íntimo De Jesus Aquele que recostava A cabeça Do peito de Jesus Em determinados momentos E Jesus fala Para Maria Ei Esse é o teu filho Jesus Percebeu Que naquele momento Ele não podia Fazer mais nada Fisicamente Pela sua mãe Ele não podia Mais fazer nada Aqui nesse mundo Pela sua mãe Então ele Incumbe João Para que continuasse Olhando por ela Que pudesse Continuasse cuidando dela Aleluia Jesus nos ensina Aqui a responsabilidade Que nós Como cristãos Precisamos assumir Em nossas vidas Jesus aqui Nos mostra A responsabilidade Que todo cristão Que se julga cristão Que quer ter uma vida Reta diante de Deus Precisa ter Para evitar ação Deus Glória 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 a Deus E ainda no livro De João No capítulo 19 No versículo 28 A Bíblia vai nos dizer Que Jesus Naquele momento Mostra Que Ele era humano Que Ele fez carne Que Ele era como nós Aleluia E a Bíblia declara Tenho sede Ainda aqui Pode existir Um grande paradoxo Alguém pode perguntar Mas Jesus não se declarava Fonte de água viva Por que Ele se sentiu Sede? Porque Jesus era humano Jesus é quem Nos mostra a humanidade Jesus mostra Que Ele veio E se fez carne Para sentir as mesmas Coisas que nós sentimos Mas que é Para mostrar Que é possível sim Mesmo diante Das atuições Que o mundo nos traz Levar uma vida De santidade Levar uma vida Arregrada Levar uma vida Diante de Deus Com intimidade Com o Pai Amém Jesus sentiu sede Sede física Mas a maior sede De Jesus Era salvar E libertar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Há uma controvérsia Que muitas vezes Pode até confundir A cabeça de muita gente Porque no Evangelho Segundo escreveu Mateus E Marcos A Bíblia declara Eles relatam Que foi Oferecido Vinagre Para Jesus E Ele não bebeu E no livro de João A Bíblia vai nos dizer Que foi Jesus declarou Que tinha sede Foi encharcado uma esponja No vinagre Colocada na boca De Jesus E Jesus bebeu E aí então Ele declarou Que está acostumado Estudiosos dizem que O que Mateus E Marcos Relatam Aconteceu antes De Jesus estar na cruz E a bebida Que ofereceram Para Jesus Chamada de vinagre Na verdade Era uma mistura De vinho E mirra Que se tornava Uma mistura Uma bebida Entorpecente Que era de costume Dada para aqueles Que iam ser crucificados Pois ela tinha Um efeito anestésico Aliviava o sofrimento Daquele que estava na cruz Mas Jesus Preferiu enfrentar Tudo o que Ele enfrentou Glória a Deus Sentir tudo o que Ele sentiu Se Ele estava anestesiado Porque Ele sabia O que Ele estava fazendo Ele sabia Que Ele estava Cumprindo Ele sabia Que Ele estava Cumprindo O plano de Deus Que Deus fez Para a humanidade Glória a Deus Ele não quis Mascarar a dor Ele preferiu Enfrentar tudo O que Ele enfrentou Por mim E por você E essa outra mistura Que deram para Jesus Quando Ele estava crucificado E quando Ele declara Que tinha sede Alguns historiadores Alguns estudiosos Dizem que era Um vinho De uma qualidade inferior Ao qual os soldados As pessoas de classe Mais baixa tomavam Mas Jesus preferiu Enfrentar tudo O que Ele enfrentou Sem mascarar Sua rua Para que hoje Nós pudéssemos estar aqui Contuando Louvando Aleluia E acreditando Que Ele É o caminho A verdade E a vida E ninguém vai honrar Se não for por Ele Aleluia No livro de Mateus No capítulo 27 No versículo 46 E mais uma declaração De Jesus na cruz Ele vai Falar uma frase Que talvez seja Uma das mais Convencidas De todos nós A Bíblia nos vai Encerradar Que Jesus Vai dizer Eli Eli Lamassa Bactanha Deus meu Deus meu Por que Me desamparastes Se nós formos Voltar lá na Bíblia Lá no Salmo 22 A gente vai ver Que essa frase De Jesus É no início Do Salmo 22 Que diz assim Deus meu Deus meu Por que Por que Me desamparastes Por que Te alongas Do meu Auxílio E das palavras Do meu Bramido Aqui é para nos mostrar Que mais uma vez O que a Bíblia nos traz O que Deus deixou Para nós Na Bíblia Aleluia Desde os antepassados Desde os antepassados De muitos séculos Atrás Só veio a confirmar Tudo aquilo que Jesus Sofreu na cruz Tudo aquilo que Deus Tinha programado Para a humanidade Tudo aquilo que Deus Já sabia que ia acontecer Deus mostra aqui Jesus mostra aqui Todo o sacrifício Que Ele enfrentou Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus mostra aqui Todo o sacrifício Que Ele enfrentou Para cumprir a obra A renda do Deus Aleluia Jesus naquela cruz Ele enfrentou Todo o abandono Ele se sentiu Abandonado Até mesmo por Deus Aleluia Tudo isso Por causa Dos nossos pecados Aleluia Tudo isso Por causa Dos nossos pecados Ao carregar Se oficia As nossas Iniquidades As nossas iniquidades Ele recebeu O castigo Da ira de Deus Que era pra mim Que era pra você Mas que Jesus Preferiu tomar Sobre si Glória Aleluia 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 No capítulo 19 Do livro de João No versículo 30 A Bíblia A Bíblia vai dizer que Jesus então Esclama Está com Amor É Amor